Superbikes é assim, ó Os caras Acelera mesmo, tá? Hey, 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 do you love me? I'm a touchable darkness Dirty black river, do I get you through this? Hey, do you love me? I'm a devil machine Get into my world, all-American dream In the mouth of madness Down in the darkness No more tomorrow Down in the hollow Hey, hey, do you love me? I'm a devil machine He can't find you Why do you love me? Oh, of course Hey, Hey, hey Hey, 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 hey Ah, tremendo Fala alto, anjo E aí, boa demais, cara E aí, tranquilo de fazer? Bom? Beleza Ué Não, você pega e deixa O que ele tá passando aqui, cara Você viu lá, Márcio, Márcio É, gente É, homem Fica tirando a rabia do bicho pra poder passar aí Amarelo Amarelo, viu? Cadê aquele colega seu? Como é que tá? Bacana Combinando direitinho, esse cara lá O cara me viu pra trás, me mandou mensagem Ah, qualquer coisa pra ele ter pra devagar, não tá, velho? Cadê o outro menino que tava vindo? Era só você? Ah, pô Ele tava vindo sozinho Ele tava vindo sozinho? Eu achei que você me fez uma vez também Tô vindo 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 Ficou! Vamos lá. 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 Vamos lá.